Oi, tudo bem? Meu nome é Felipe Melo Braga e fui aprovado no concurso da Prefeitura Municipal de João Pessoa, na Paraíba. Esse concurso aconteceu agora em junho e foi realizado pelo Instituto AOCP. A minha trajetória para esse concurso já começou no ano passado, por volta de agosto, que foi quando eu terminei a minha graduação em psicologia pela Universidade Estadual do Piauí. Comecei a me preparar mais forte para os concursos, me preparar de uma forma mais dedicada, porque na graduação eu já tinha feito a minha primeira prova de concurso, já tinha começado lá, é uma coisa que sempre foi do meu interesse, então, ainda cedo eu procurei me dedicar a isso. Bom, falando um pouco da minha trajetória, eu, desde o início da faculdade, sempre trabalhei como artesão. A minha mãe, ela é servidora pública estadual, mas ela também tem uma ateliê de costura e de bordado. E ela comprou uma máquina eletrônica, ela não sabia mexer, então ela pediu que eu aprendesse e tal. E aí eu aprendi, gostei, e ao longo de toda a faculdade, até depois da faculdade eu trabalhei com isso. Bordado de jalecos, bordado de toalhas, enxovais para crianças, para casamentos, então, durante a faculdade eu estava envolvido nisso também. Mas assim, na psicologia, eu gosto de citar um estágio extracurricular que eu participei, né? Ele era vinculado também à minha universidade, à Universidade Estadual do Piauí, e que ocorreu durante a pandemia. Ali no início da pandemia, em março, abril de 2020, né? Que foi um apoio psicológico que a gente desenvolveu para acadêmicos, para professores e para funcionários da universidade. A gente fez esse acompanhamento psicológico, recebemos muita demanda, casos de ansiedade, depressão, em virtude da pandemia. Em relação ao concurso público, a minha trajetória já começa bem antes, porque ela vinha influenciada pelo meu pai. Ele, na década de 80, na década de 90, ele foi escriturário do Banco do Brasil, que é por concurso público. E ele costuma contar para a gente que o período dele de concurseiro, ele teve um período que ele fez entre 10 a 12 concursos públicos e conseguiu os melhores lugares. Então, a gente tem sempre esse cara, né? Que, para essa parte de estudo, de dedicação para o estudo, ele nos influenciou muito. A nós, porque a minha família também seguiu esse exemplo. Tem a minha mãe, que também é concursada pelo Estado, funcionária pública, estadual. A minha irmã, o meu irmão, eu, todos os concurseiros. Bom, na faculdade teve esse processo seletivo, né? Para a Fundação Municipal de Saúde, que foi o primeiro concurso que eu tentei, né? Na minha área. E eu consegui ficar classificado ainda, fiquei no décimo primeiro lugar. Tinha, assim, muita esperança que ele me chamasse e tal, acabaram não convocando, mas faz parte, né? Paralelo à faculdade, eu tentava algum tempo para ir começando a estudar para concursos. Mas a dedicação maior mesmo começou quando eu me formei. Foi em agosto. E de agosto para cá, continuando essa caminhada. Em outubro, eu fiz o concurso público do Instituto IJF, né? Que ocorreu em Fortaleza. E eu acredito que por uma questão mais emocional, né? Acabei me pressionando demais, acabei cobrando muito resultado para pouco tempo de dedicação para concurso, né? Dois, três meses de um estudo, assim, mais dedicado, mais sério. Então, eu acabei nem ficando classificado e senti muito mal com isso. Mas eu procurei continuar. E aí, veio esse concurso da Prefeitura Municipal de João Pessoa. A prova era para ela ter acontecido em março. E me desloquei daqui de Terezinha para lá, para João Pessoa. São por volta de 19, 20 horas de viagem. E próximo a João Pessoa, eu recebi no celular a mensagem de que a prova tinha sido cancelada. E isso, para mim, foi um baque muito grande. Por conta que eu tinha me preparado. Estava me dedicando muito para essa prova. E os estudos. Me dedicando para ela, em específico. E, naquele momento, eu julguei que tudo que eu tinha feito tinha sido em vão. Fora, também, todo o investimento, né? Passagem, hospedagem, enfim, gastos. E, naquele momento, eu julguei que tinha sido tudo em vão. Por conta do cancelamento da prova e tal. Fiquei bem mal. Mas, aí, depois desse período, isso foi até uma motivação, assim, para eu me implicar mais no meu processo terapêutico. Acabei indo mais forte na terapia, me dedicando mais. E, aí, fiz um trabalho muito bacana. Muito fortalecedor. E, nessa caminhada, a Psicologia Nova me ajudou demais. Para esse concurso, da Prefeitura de João Pessoa, para o concurso anterior, eu sempre adquiri os materiais. E, aí, vem os PDFs, vem os vídeos. Eu assisto os vídeos, mas eu me dou melhor com os PDFs. Eu procuro ler o material, fazer meus resumos. E, aí, em cima deles, né, fazer as questões para concurso. Que, tanto vem nos materiais, quanto eu também utilizo a plataforma QConcursos. Porque tem aquele velho revolucionário que diz que a prática é o critério da verdade. Eu escutei esse jargão uma vez de professor e faz todo sentido para mim. Paralelo ao estudo, né, tem que ter a questão. Tem que fazer questões de concurso. E eu fiz muitas. De agosto para cá, eu fiz mais de 6 mil questões nessa plataforma. Uns fizeram mais, outros fizeram menos. Mas eu gosto desse número que alcancei. Porque não foi fácil. Não foi sem dificuldade. Muitos erros e, enfim, ter que repetir questões, algumas vezes, para tentar aprender melhor. Ver no que errou naquela questão para estudar de novo aquele assunto. Rever aquele material que você preparou. Então, para citar nomes, né, eu preciso agradecer demais a professora Suzy. Que foi quem produziu os materiais, junto com o professor Alisson, né, os materiais de muita qualidade. Por exemplo, na parte de saúde mental, que nessa prova do Instituto AOCP caíram muitas questões. Os materiais contemplaram muito isso. Então, valeu a pena ter estudado por eles. E essa questão de como não desistir, né, isso é um ponto bem delicado. Porque realmente se enfrentam muitas dificuldades. Eu tenho essa questão de ter esse privilégio de pessoas que acreditam que eu posso e então investem, né, a minha família, que divide comigo esses gastos, né, com materiais, com viagem, com hospedagem. Paralelo a essa questão financeira, tem também muita questão motivacional, né. Passar para concurso, se preparar para concurso, envolve muito essa questão de motivação. A perseverança, esse insistir, se planejar, fazer o que você tem que fazer. E então acreditar que você aprendeu, acreditar que é possível, assim, alcançar. Uma vez eu escutei na faculdade que disciplina é liberdade. Uma professora uma vez falou isso numa aula e hoje em dia eu entendo melhor esse conceito. Na época eu só pude ficar encantado com isso, mas hoje em dia eu já consigo compreender melhor. Por quê? Porque se você consegue se programar, criar uma rotina que consiga mesclar o que você tem que fazer ao longo do dia e procurar cumprir isso. Então, a sensação de liberdade que vem depois disso é uma sensação única, né. Uma sensação muito gostosa, prazerosa. E também os resultados que se colhem, né, com esse esforço de todo dia, eles são resultados muito gratificantes. Vale a pena lutar por um concurso público, vale a pena acreditar que vai ter concurso público, né. Volta em meia, se espalha aquela notícia de que o concurso vai acabar, não vai ter mais concurso público, mas os concursos aparecem, a gente se prepara pra eles e a gente enfrenta eles. E foi assim que eu fiz com esse da prefeitura e é assim que eu pretendo continuar fazendo, pra alcançar o que eu quero alcançar. E eu tenho como muito referência também nesse momento a minha namorada, né. Inclusive é a professora aí do Psicologia Nova, a professora Letícia Saboia. Letícia, né, que foi minha mentora aí indireta, né. E que me apoiou, me estimulou, me apoiou nesses momentos, nessa caminhada. E também me mostrou, né, onde é que a gente pode chegar com isso. Ela que já alcançou tantos resultados, né, e todos tão merecidos. Porque eu sei do esforço que ela teve pra alcançar esses resultados. Da maneira dela, de enfrentar isso, mas alcançou. Eu acredito que estudando a gente também chega lá, né, como eu consegui alcançar esse. E pretendo muito alcançar as mensagens pra concurseiro, pra a concurseira que tá aí assistindo esse vídeo. Eu quero dizer que você continue, que você acredite que você pode também, né. Vá pra cima, em frente. Se prepare bem, estude. E seja honesto, seja honesta com você. Se você fez uma questão, né, e aquela questão contempla alguns conteúdos. Tá, você acertou a questão. Não pule, vá logo pra outra, veja aquela questão como um todo. Procure saber do que ela trata, esmiúce ela. Porque, às vezes, uma questão aborda diversos conteúdos. E com isso, aparecem diversas oportunidades de você reforçar algo que você não lembrava. De você aprender algo que você não sabia. Sabe aquela questão que você lê, você acha que é por aqui, usa de uma estratégia e acerta. Mas aquele conteúdo em si, você não acha que sabe dele por completo. Não é que a gente precisa saber de tudo. Mas sempre que a gente puder aprender, vale a pena aprender. Quem sabe, com isso, numa próxima questão, aquele conteúdo que você aprendeu nessa questão interior, não seja o conteúdo que você precisava pra poder acertar. Então, é sempre uma oportunidade. O aprendizado é sempre uma oportunidade. que a gente não deve perder. Então, fica aí esse meu incentivo. Seja honesto e persevere. Porque, uma hora, teu nome vai estar lá na lista também. Como eu vi o meu, como esse aí. E quero tanto ver em outros concursos, principalmente no concurso que eu quero. Que tá vindo aí, mais na frente. Um abraço. 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 Um abraço.